Chama no piseiro, vai! SW, chefe, chegou, tá? É pra tocar no paredão Desacredita não Paloquino Beach Vai sentando, vai que eu quero ver E no meu colchão só falta você Baby, baby, baby Eu te amo Vai sentando, vai, vai que eu quero ver E no meu colchão só falta você Baby, baby, baby Eu te quero Me diz o que fazer sem você aqui Meu corpo te pede insistir Teu cheiro não sai, tá grudado em mim E no lençol da nossa suíte Me diz o que fazer sem você aqui Meu corpo te pede insistir Teu cheiro não sai, tá grudado em mim E no lençol da nossa suíte Vai, vai, vai rebolar pro pai Coisa de novela, essa novinha senta pra caralho Vai, vai rebolar pro pai Chama no piseiro que a SW tá demais Vai sentando, vai que eu quero ver E no meu colchão só falta você Baby, baby, baby Eu te amo Vai sentando, vai, vai que eu quero ver E no meu colchão só falta você Baby, baby, baby Eu te quero Vai sentando, vai que eu quero ver E no meu colchão só falta você Baby, baby, baby Eu te amo Vai sentando, vai, vai que eu quero ver E no meu colchão só falta você Baby, baby, baby Eu te quero Vai sentando, vai que eu quero ver E no meu colchão só falta você Baby, baby, baby Eu te amo Vai sentando, vai, vai que eu quero ver E no meu colchão só falta você Baby, baby, baby Eu te quero Me diz o que fazer sem você aqui Meu corpo te pede insistir Teu cheiro não sai, tá gorda de mim E no lençol da nossa suíte Me diz o que fazer sem você aqui Meu corpo te pede insistir Teu cheiro não sai, tá gorda de mim E no lençol da nossa suíte Vai, 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 rebolar pro pai Coisa de novela, essa novinha senta pra caralho Vai, vai, rebolar pro pai Chama no piseiro que a CW tá demais Vai sentando, vai que eu quero ver E no meu colchão só falta você Baby, baby, baby Eu te amo Vai sentando, vai, vai que eu quero ver E no meu colchão só falta você Baby, baby, baby Eu te amo Vai sentando, vai, vai que eu quero ver E no meu colchão só falta você Baby, baby, baby Eu te quero Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Tchau, tchau, tchau Obrigado.